Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho do canal NerdHack, eu sou ele, galera, eu tô dormindo, mano, eu não posso gritar porque meu avô e minha avó tá dormindo ali, mano, saiu o episódio 218 de Boruto, só bora, desculpa, eu tô empolgado pra cara, mano, cê é louco, 6 e 4 da manhã, bora reagir, galera, eu não dormi de doido esperando a bosta desse episódio, mano, eu quero muito ver isso aí, só bora, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, sem interrupção e solta a vinheta. Voltando, é isso, só bora, galera, não posso fazer barulho demais, mano, mas não tem como, play. Oh, mano, eu tô bugado, mano, não lembro direito o que aconteceu nessa parte do mangá, essa parte que o carro aqui foi pego, mano. Ó, bó de fogo. Já tão vendo que a qualidade tá boa, mano, cê é louco, empolga demais, calma. Nossa, mano, esse trauma psicológico que ele foi implantando nele. Oh, louco, tô muito chique. Hum, pior que é verdade. Oh, louco, meu, arrepiado, tá subiado, cê é louco. É teu pai, Rakao, aqui, salva teu pai. Implantou o carro, mano. Nossa, mano, nem, nossa, ele plantou o carro, mano, não tinha, não plantou nem plano. Vai tá desintegrando. Ficou louco. Tá desintegrado, mano. Eu não lembrava disso, é um clone, quer ver, é um clone. É um clone, quer ver, eu não lembrava disso, mano. Tu vai, chupa aí, gente, chupa. Ela esperou o tempo, olha aí, mano, ele tá quase esfarelando tudo. Tá vendo um cinto, mano. Mano, não lembrava disso, mano. O verdadeiro tá lá em cima. Corre, cavaleiro, não fica aí, não, moço. Não fica dando em breve, mano, ele ainda consegue te alcançar. Não quer chegar perto, cavaleiro. Mano, acabou. Mano, foi rápido. Caralho, mano, que foda. Foda, foda, foda. Foda. Mano, tá um traço bonito, calma aqui, né? Ficou, parece que amadureceu, tá mais velho, sei lá. Tá até baiou. Mal consigo fazer um traço bonito, mas foi o suficiente. Foi o suficiente. Né? Né? Tá bom. Cara, eu não posso gritar. Essa eu não esperava. Eu sabia o que ia acontecer, mas eu não esperava nesse momento. Boru Shiki, rapaziada, Boru Shiki, rapaziada. Caraca. O típico personagem fura-olho. Caraca. Mano, ele já foi direto aonde? O maior problema que um Otsutsuki pode ter, que é o Renigan, né? Porque hoje o Otsutsu inconveniente pode se lidar, hein? Caramba, mano. Nossa, Sasuke. Já tá sem um braço, agora sem um olho, mano. Tô só perdi na vida. Fora que foi surrado, hein? Mano, não deu nem tempo, mano. Ele nem despertou, nem mostrou. Ele despertando e já... Pum. Porra. Mano, vai ter luta? Vai ter luta? Não, mano, essa balinha de fogo, você acha que vai fazer alguma coisa? Mano. Car... Mano, isso daí é original, não tinha num... Caramba, que luta boa. Puta, que pariu. Mano, eu não esperava essa animação de luta nesse episódio. Nossa. Toma, bicuda. Mano, tá linda demais essa animação de... Mano, eu não vou esperar uma qualidade dessa. Mano, o Sasuke é cheio de chegar nas bicudas, né? Só falta ele perder... Ele só não pode perder a perna. Ah, entendeu. Deu. 80%. Nossa. Explicações, explicações. Mano, eu queria muito não ter lido o mangá pra não... Pra pegar esse pego de surpresa, mano. Porque eu acho que o impacto da kunai-zada no olho... Kunai-zada. Ia ser muito maior. Ah, porque ele pode dar o corpo do Kawa-ki, mano. Nossa. Sacrificio de um pinho. Mano, essa voz dele, mano. Sasuke não tá dando conta do Borutinho, hein, Sasuke? Pra quem fala mal do Boruto, é zoeira. Eu sei que é o Momoshiki, mas... Engraçado, velho. Sim, caso chegue necessário, mano. Sasuke é desses. Caralho. É, mano. Ele tem uma materassa pra vontade dele, né? Perdeu o Rinnegan, mas... Caralho. Mano, o Naruto vai ficar pistola, mano. Ele tácando a materassa no fio. O Naruto vai ficar bravo. Tacou a materassa sem dó pra matar mesmo, mano. Vá, pô. Ai, eu não. Nossa, mano. Caralho. Ah, por que o Boruto não pode despertar, né? Porque quando... Porque foi o que eu percebi. O Momoshiki só desperta quando o Boruto tá com um pouco de chakra. Ó, o trabalho de equipe improvisado. O Sasuke caiu aqui, mano. Caralho. Caralho, mesmo. Tem um Rasengan invisível. E o Sasuke sem o Rinnegan. Dá merda. Caralho, mano. Eu fui acertar, bicho. Mano, referência. A referência. Devolveu o próprio ataque. Mano, ele devolveu o ataque que ele tomou. É a pessoa que matou ele. Nossa, mano. Agora ele vai ter que salvar o Boruto, mano. Agora vai ser tipo uma luta em paz de irmão, mano. Cara, que foda. Eu não posso gritar porque tem gente dormindo aqui em casa. Eu não posso gritar porque tem gente dormindo aqui em casa. Ele tá se queimando pra o Momoshiki ser obrigado a absorver o chakra do corpo dele. As chamas. Caralho, mano. Voz dupla. Olha que foda, mano. Foi do Boruto e do Momoshiki falando junto. Mano. Olha que coisa linda, mano. Coitada. Nossa, mano. Eu tô arrepiadaço, mano. Você é louco. Olha que você é da foda, mano. Agora eu lembrei. Ele vai fazer isso. Ele vai quebrar. Vai fazer que nem eu quando bater a testa. Vai quebrar o chifre. Nossa. Ainda bem que é uma parte que cresce a mais. Já pensou se fosse a parte da cabeça mesmo? E dele ficar com um buraco? Já pensou? Caramba. Mano, não sei nem o que eu tô falando, que eu tô nervoso, que eu tô não podendo gritar, que eu tô meio angustiado. Irmão idiota. Mano, eu vou chorar. Irmão idiota, mano. Mano. Já sei o que vai acontecer agora, já. Olha aí, metade do episódio aí, mano. Se você quer deixar pro final do episódio, vai ser nesse mesmo. Não sei como. É, mano. Eu vou deixar pro final do episódio. Nossa. Agora tudo é errado. Eu vou deixar pro final do episódio. Nossa, pessoal, eu não tacho, tudo que pariu, mano Ah, mano, faz isso, mano Olha isso, que posto Ah, mas não dá pra gente Olha isso, mano Olha isso, tudo é mentoso, mano Olha isso, 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 mano Tá cansando meu olho só, tá? Só tá cansando meu olho Tá cansando meu olho Cansando meu olho Nossa, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Olha, cara Né? Nairus nunca aceita, mano Nairus nunca aceita Que porra, mano Isso é nossa, mano. Nossa, mano. Mano, eu fui o cara de apavoro dele, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Meu Naruto, você não pode mais ficar gastando, fazendo 10 mil clones, não, meu Naruto. Por favor, Deus. E agora você não tem mais poder de cura, filho. Agora você não pode ficar se deixando acertado assim. Mano, vai ser uma música bem animada. Eu vou tirar a música, vou deixar sem a música, mano, essa cena... O treinamento, mano, dele com a curamba. Puta que pariu. Por isso que o episódio é mais longo. Mano. Mano. A música é uma música triste, vai, mano. Na guerra, mano. Ele usando o chaco para ele na curamba, mano. Olha, mano. Tô sozinho. Mano, não. Tô bem hoje. Ah, mano, não. Mano, mano. Mano, mano, olha. Caralho, mano. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Olha esse silêncio, mano. Olha esse silêncio. Mano. Mano. O que que eu falo? Não preciso nem falar aqui. Falso sobre o episódio desse, mano. Mano, não vou nem pensar. Não falo sobre o episódio dessa porra, mano. E olha quanto que eu pensei que ia ser muito mais triste. O episódio do que ia ser. Essa morte da Kurama agora já não é meio spoiler. A morte da Kurama, acho que ia ser muito mais triste. Não foi, mas eu tô só meio que eu ia chorar do mesmo jeito. Mano, acho que eles podiam ter feito só igualzinho no mangá. Tipo assim, por um minuto assim de cena que eu ia chorar. Se fosse igualzinho no mangá, eu ia chorar do mesmo jeito. Porque mano, pô, você é a morte da Kurama, viu? A morte da Kurama. Não, não é esse o react, tipo assim. Eu não vou conseguir formar uma frase depois dessa. Eu tenho que assumir. Porque, tipo assim, uma coisa vai vir no mangá. Agora parece que quando você vê no anime, parece que agora que é que realmente aconteceu a morte, tá ligado? Porque é outra emoção, tipo assim. Você tá vendo animado, você tá vendo os personagens em movimento, você tá vendo a voz da Kurama se despedir, não é outra coisa. Você lê o mangá, você fica impactado ali, mas não anima, não é outra coisa. Tipo assim, você sente que foi ali. É isso. Se você vai ter gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Vou ter força pra acreditar esse vídeo, que haja forças. E falou.